Neste vídeo, vamos falar sobre a subtração, mas antes disso, vamos rever um pouquinho sobre adição. Vamos imaginar que queremos adicionar 4 mais 3. O que é que isto significa? Isto é igual a quê? Existem várias maneiras de pensarmos nisto. Podemos pensar, por exemplo, que isto significa que tenho 4 limões, por exemplo. Vamos desenhar aqui 4 bolas em representação desses 4 limões. Aqui temos os nossos 4 limões. E aquilo que estamos a dizer é que lhes vamos adicionar, vamos juntar, mais 3 limões. Vamos representar aqui 1, 2, 3 limões. E assim podemos pensar em 4 mais 3 como sendo o total de limões que aqui representamos. E ficamos assim a saber quanto é o resultado da adição de 4 com 3. E quanto é 4 limões mais 3 limões? Bem, podemos contá-los. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E ficamos assim a saber que no total temos aqui 7 limões. E por isso 4 mais 3 é igual a 7. Outra estratégia, outra forma que poderíamos ter utilizado para determinar, para saber quanto é 4 mais 3, poderia ser recorrendo a uma reta numérica. Vamos aqui representar uma reta numérica. E vamos indicar aqui os valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E podemos pensar nesta adição considerando que começamos no 4. Começamos no 4. E vamos adicionar-lhe 3. Por isso vamos avançar na nossa reta numérica 3 casas. Vamos então fazer 1, 2, 3. E onde é que viemos parar? Viemos parar precisamente ao 7. E por isso podemos dizer que se tivermos 4 e acrescentarmos 3, ficamos com 7. Se estivermos no 4 e lhe acrescentarmos 3, viemos parar ao 7. E agora que recordámos um pouco sobre a adição, vamos então falar sobre a subtração. Vamos continuar a pensar no 4 e no 3, mas agora vamos falar da subtração. Ou seja, vamos pensar quanto será 4 menos 3. Isto será igual a quanto? Quando falamos da subtração, usamos este sinal, a que chamamos menos. E aquilo que vamos fazer, no fundo, é o oposto da adição. Aqui acrescentávamos, aqui vamos retirar. E por isso, neste exemplo, se voltarmos a pensar nos limões, aquilo que queremos saber desta vez é, se tivermos 4 limões à partida, se começarmos com 1, 2, 3, 4 limões, e aquilo que vamos fazer é subtrair 3, vamos fazer menos 3, em vez de acrescentarmos estes 3, como fizemos aqui na adição, acrescentámos, juntámos, aqui o que vamos fazer é tirar. Vamos retirar 3 limões a estes 4 com que começámos. Talvez o estejamos a oferecer a alguém e, por isso, ficamos com menos 3. Talvez 3 deles se tenham estragado e, por isso, ficamos com menos 3. Então, se tínhamos 4 e ficamos com menos 3, vamos ficar com quantos? Bem, aquilo que vamos fazer é retirar 3 deste conjunto. Vamos dizer que este vai desaparecer, este também e este também. Se tínhamos 4 e tirarmos destes 3, ficamos com quantos? Bem, só este não está arriscado, por isso ficamos só com 1. 4 menos 3 é igual a 1. Ficamos apenas com este. Não tinha de ser este, podíamos ter arriscado outros 3. Mas o que importa é que, se arriscarmos 3, ficamos apenas com 1. E também, neste caso, podemos recorrer a uma reta numérica para pensarmos nesta subtração. Vamos, então, mais uma vez, desenhar uma reta numérica. Vamos desenhar aqui a nossa reta numérica. E vamos marcar os mesmos números. Vamos marcar o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Claro que a reta numérica não termina aqui no 7. A reta, ela continua, qualquer número que consigam imaginar, vão poder marcá-lo. Pode começar a ser difícil representá-lo. Mas a reta continua infinitamente. Mas, regressemos à nossa subtração. Então, aquilo que está aqui a acontecer é que, mais uma vez, começamos com 4 limões. Começamos com 4 limões. E reparem que, quando adicionamos 3, avançamos 3 casas para o sentido em que a nossa reta numérica está a crescer. Neste caso, para a direita, quando passamos do 4 para o 5, adicionamos um limão. Quando passamos do 5 para o 6, adicionamos outro. E do 6 para o 7, adicionamos ainda um terceiro. Adicionamos 3 limões. Mas, agora, queremos subtrair 3. Queremos retirar 3 ao 4. Então, o que é que vamos fazer? O que é que acham que vamos fazer neste caso? Bem, se vamos retirar, o nosso número vai diminuir. Então, neste caso, vamos recuar na nossa reta numérica. Vamos retirar 1, 2, 3 limões. Queremos subtrair 3. E cá está. Viemos para onde? A 1. Também, desta forma, concluímos que 4 menos 3 é igual a 1. Tal como tínhamos concluído ao usar esta estratégia. Ao pensar desta forma. Portanto, na adição, estamos a acrescentar, estamos a juntar mais de alguma coisa. Já na subtração, estamos a retirar. Estamos a diminuir ou a reduzir a quantidade que tínhamos inicialmente. Se pensarmos nestas operações na reta numérica, No caso da adição, vamos avançar no sentido em que os números estão a crescer, no sentido crescente da reta numérica. Neste caso, queríamos adicionar 3. Por isso, avançamos 3 casas no sentido em que a reta numérica cresce. E isso fez com que avançássemos do 4 até ao 7. E no caso da subtração, vamos recuar na reta numérica. Vamos andar no sentido em que os números decrescem. Neste caso, o nosso número diminuiu 3 casas. 1, 2, 3. Aqui, o que fizemos foi pensar se tenho 4 de alguma coisa e se der 3 ou se perder 3, se deixar de ter 3 desses 4, fico só com 1. Ficamos apenas com 1. E agora que já sabemos que 4 menos 3 é igual a 1, vamos pensar quanto será 4 menos 1. E para sabermos quanto é isto, agora em vez de limões, vamos pensar em maçãs. Vamos dizer que temos 1, 2, 3, 4 maçãs. E vou retirar-lhe 1. Vamos imaginar que comi 1. Portanto, comi esta. Com quantas maçãs é que eu fiquei? Fiquei com 3. 1, 2, 3. Então, concluímos que 4 menos 1 é igual a 3. E se, em vez de pensarmos nestas maçãs, recorrermos à reta numérica, aquilo que vamos dizer é que começamos no 4. Começamos aqui no 4. E vamos recuar uma casa. E onde é que vamos parar recuando uma casa? Vamos parar ao 3. Concluindo, mais uma vez, que 4 menos 1 é igual a 3. E já viram o que aconteceu aqui? Reparem que 4 menos 3 é igual a 1. E 4 menos 1 é igual a 3. E agora poderão estar a pensar, será que escolhi estes números de propósito para que isto funcionasse? Não, na realidade isto vai acontecer sempre. Reparem que aqui, ao tirar estas 3, fico com 1. E se tirar esta, é com estas 3 que eu fico. Que foi o que aconteceu aqui. Retirei 1 e fiquei com 3. E reparem no outro aspecto interessante. Quanto é 3 mais 1? Isto é igual a quanto? Bem, isto já sabem calcular. Podemos, por exemplo, recorrer à reta numérica e começando no 3, avançar uma casa. Vamos avançar uma casa e vamos parar ao 4. Então, 3 mais 1 é igual a 4. Mas também podemos pensar que começamos no 1 e acrescentamos-lhe 3. Se começarmos no 1 e avançarmos 1, 2, 3 casas, cá estamos nós de volta ao 4. Isto porque também 1 mais 3 é igual a 4. E agora reparem no que escrevemos aqui. 3 mais 1 é igual a 4. E 1 mais 3 também é igual a 4. E dissemos também que 4 menos 3 é igual a 1 e 4 menos 1 é igual a 3. E isto não é por acaso. Estas operações que aqui temos estão relacionadas. Reparem que o que estamos aqui a dizer é que se juntarmos o 1 ao 3, vamos chegar ao 4. E aqui estamos a dizer que se pegarmos no 4 e lhe retirarmos 1, vamos parar de novo ao 3. Então, estamos a dizer que se pegarmos no 4 e recuarmos uma casa, vamos parar ao 3. E se pegarmos no 3 e avançarmos uma casa, vamos parar ao 4. Por isso, no fundo, o que está a acontecer aqui é o contrário do que está a acontecer aqui. E espero que com este vídeo tenham compreendido o que é subtração e como podemos calcular o seu resultado.